O exame de dilatação das pupilas é muito importante nas situações em que o oftalmologista tem que avaliar o fundo do olho. Sem a dilatação, não é possível você ter uma visualização das estruturas internas do olho. Outra indicação é na avaliação do cristalino. Pacientes que têm catarata também devem ser dilatados para o médico poder avaliar qual é o grau de intensidade da catarata. A indicação da dilatação da pupila deve ser feita pelo próprio oftalmologista que vai ver a situação onde ela é indicada.